O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou nesta quarta-feira como uma tragédia a guerra entre as forças armadas do Azerbaijão e da Armênia no enclave separatista de Nagorno-Karabakh e apelou novamente por um cessar-fogo. Em entrevista a uma emissora estatal russa, Putin disse que o conflito afeta muito o seu país, já que segundo ele, vivem na Rússia cerca de 2 milhões de azerbaijanos e mais de 2 milhões de armênios. Ele lembrou que um grande número de russos mantém relações estreitas de amizade e até familiares com as duas repúblicas. A Rússia tem um bom relacionamento com os dois países e fornece armas a ambos, mas tem uma base militar na Armênia de quem é aliada na Aliança Político-Militar Pós-Sovietica Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Putin destacou que, por conta da aliança, a Rússia tem certas obrigações com a Armênia. O governo armênio pode recorrer à aliança apenas se seu território for atacado e como Nagorno-Karabakh é um território não reconhecido, até agora a Rússia não pode intervir.